Seguinte, hoje aqui no Minecraft eu preciso criar as maçãs personalizadas dos mobs E pra isso a gente tem aqui o nosso mapa customizado Onde vai ser mais fácil pegar as maçãs e também dropar a cabeça dos mobs Exatamente isso Ah, e tem uma cabeça que é muito importante pra gente conseguir pegar aqui no jogo Que é a cabeça do Steve Eu coloquei um datapack e olha o que a gente consegue fazer Quando eu morrer vai dropar a cabeça de Steve Ha ha, saiu Beleza, temos aqui já a nossa primeira cabeça Que é a cabeça de Steve Cabeça de jogador, exatamente Então essa é a primeira e a mais proibida de todas Porque nós podemos fazer com ela a maçã do Herobrine Exatamente Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora pra esse vídeo maluco Ó, primeiramente vamos quebrar aqui já um pouco de madeira E olha, como eu disse o mapa customizado Pra que a gente possa fazer tudo mais fácil Então basicamente tudo o que eu quiser que aconteça vai acontecer Exatamente Vamos quebrar aqui já Vai dropar muito, muito rápido as coisas da árvore, né A gente só precisa conseguir quebrar tudo isso o mais rápido possível E eu já tenho certeza que vai chegar uma maçãzinha Vamos ver Tem maçã Ah não, cara Tem um negócio ali do lado Beleza Vamos fazer aqui já então um machado pra gente Perfeito E agora só quebrar toda essa árvore Vamos ver os drops Dropa a maçãzinha pra mim Ah cara, não me deu maçã Não acredito nisso galera Por que que a gente não conseguiu a maçã? Beleza Vamos quebrar essa daqui ó Deixa eu ver uma que tá mais distante das outras Porque a gente precisa quebrar elas E a gente precisa que caia as folhas, né As plantas daqui dessa árvore Quebra tudo, quebra tudo Vai, dropa pra mim por favor árvore Dropa pra mim ó Como ela tá grudada nessa daqui Não vai dropar Mas eu vou quebrar aqui ó Nessa ponta Que aí vai ser mais fácil E aí vai desgrudar Aí dropou, dropou Beleza Eu ainda não vou fazer a Darobrine A última que a gente vai fazer Mas vamos atrás de um Creeper E pronto Temos ali alguns Creepers Basicamente eu tenho esse botão mágico Que eu preciso acionar Quando um Creeper passar por aqui Senhores Creepers Ah, venham Senhores Creepers Venham aqui Acertei Beleza É isso que eu preciso De Creepers Com esse raio ao redor deles Cara, agora basicamente Eu preciso que eles venham até mim Venham cá Venham cá Senhores Creepers E eu preciso explodir eles Galera Acende Beleza Não, não deu certo Não deu certo Pera, vamos lá Vamos lá Vai dar certo Agora vai dar certo Pera, vamos correr Vamos correr Só preciso acender esse aqui Corre, 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 corre Pô, explodiu Cadê? Dropou Haha, tá ali A cabeça do Creeper Beleza Temos a cabeça do Creeper aqui Então agora basicamente A gente joga maçã no chão A cabeça do Creeper E temos ela A maçã de Creeper Olha isso, cara Creeper Apple Está em minhas mãos Que épico, né? Vamos ver o que será que acontece Deixa eu colocar mais próximo aqui Beleza Sem efeito Sem nada Come Não Que isso O chão se transformou em TNT Cara Isso aqui Vai ser bizarro Vamos pegar tudo Vamos acender Umazinha Corre Muito O que vai acontecer? O que vai acontecer? Nossa A maior explosão De todos os tempos Haha Que da hora E o nosso botão ainda está aqui Ou seja Dá para a gente pegar A de zumbi Vai, vai, vai Não Eu explodi também Cara Por que? Deu tudo errado Corre, corre, corre Precisamos dos nossos itens Para que lado está? Eu acho que está Para lá Beleza Eu consegui Colocar aqui Finalmente Um creeper Para explodir um zumbi E eu acabei sendo derrotado Cara E ó Uma dica Eu peguei a dica De como conseguir todas as cabeças Lá no canal Do Atos Galera Se você acompanha o Atos Comenta aqui embaixo Lá no canal dele Ele ensinou As maneiras para conseguir Essas cabeças E aqui Aqui está A cabeça Do nosso Querido zumbizão Galera Agora basicamente Eu preciso do que? Eu preciso De Uma maçã Né galera Porque vocês viram Que a de creeper Foi bem legal A gente conseguiu Basicamente ali Com a de creeper É Colocar TNTs no chão O que foi bizarramente bizarro E a gente explodiu tudo Mas agora A gente vai poder pegar aqui E vamos fazer Coisas mais incríveis Deixa eu só pegar um pouquinho De pedra Uma Deixa eu pegar aqui Tá Preciso só mais uma Para a gente ter um machado Mais rápido E aí a gente pega mais madeira E assim A gente dropa mais maçãs Né Ah galera Comenta aí também Se vocês estão gostando Desse estilo de vídeo Aqui do canal Beleza Ó Dropa maçãzinha Para mim Tá Aqui não veio maçã Cara Será que aqui nessas vai vir? Eu espero que venha Vamos ver Vamos ver se daqui vem E pronto Consegui Temos aqui Maçã E temos cabeça de zumbi Olha isso Olha isso cara O que será Que acontece Comendo a maçã De cabeça de zumbi Vamos ver 3, 2, 1 e Não A gente virou zumbi Temos veneno E temos carne podre No nosso inventário Não Será que a gente sobrevive? 3, 2, 1 Quase que deu ruim Cara Vamos ter que comer até aqui Uma carne de zumbi Nossa A gente virou zumbi Por alguns segundos Que épico Vamos tentar pegar agora A de esqueleto Vem cá Seu creeper Vem cá Me segue Me segue Que você tem uma missão Cara Sua missão É basicamente Chegar perto Desse outro carinha aqui E explodir rapidamente Explode rapidamente Ah não De novo A explosão dele É muito forte Mas pelo menos A cabeça do esqueleto Está aqui Aqui Desse lado Boa Cabeça de esqueleto Todos os nossos outros itens Estão aqui também E isso é bom Cara A gente precisa estar Com esses itens no inventário Não podemos perder Nada, nada, nada Que está sendo conquistado Porque já já Tem ela A super A hiper mega Cabeça do Aerobrine Essa eu estou curioso Cadê? A nossa cabeça de Steve Sumiu Não Está aqui Está aqui Beleza Peguei Maravilha Bora subir aqui Vamos lá É maçãzinha De esqueleto Uou Épico O que acontece Vamos ver 3, 2, 1 E vai Come Não Eu não consigo comer Eu acho que eu tenho que estar com fome Para comer ela Vamos ver Corre 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 rápido Nossa Olha a Ravina Corre muito Corre muito Corre muito Será que por que a gente tem que estar com fome com essa? Que estranho cara O que será que vai acontecer aqui? Eu espero que seja alguma coisa boa Pelo menos Para a gente estar tendo que correr tanto assim E será que a gente vai conseguir? Deixa eu ver Corre Vai Fome Por favor Chega Já sei Eu posso pegar aqui uma carne de zumbi Eu não consigo comer a carne de zumbi Porque eu não estou com fome Então eu não consigo Pera Já sei Será que está na dificuldade certa? Dificuldade easy Por favor Me dê fome Me dê fome Eu só quero comer a nossa maçãzinha de esqueletos Galera Que estranho Por que não está dando fome? Agora deu Beleza 3 2 1 E come Beleza Não Que isso? A gente ganhou um arco e flecha Mas dropou 4 esqueletos Toma Briga de esqueleto Briga de esqueleto Toma E toma Vamos derrotar todos Vamos derrotar todos Não Esse aqui me viu Aquele ali me viu também Sai Derrotei Não, não, não Ele é muito rápido Beleza Falta só mais você Uou E pum Boa Fizemos a nossa maçã de esqueletos E cara Ela foi muito, muito troll por enquanto Agora a gente tem basicamente ela Galera A tão esperada A maçã do Herobrine Será que a gente faz a maçã do Herobrine? Ou a gente vai atrás de mais alguma? Não esquece de deixar o like aí embaixo Vamos fazer ela A do Herobrine Galera Joga a maçãzinha ali Joga também O nosso Nossa cabeça E PAM Cabeça do Herobrine Na verdade cabeça não Maçã do Herobrine Que que será que vai acontecer? Galera Olha só Sem nada no inventário Três Dois Um E Come Nooo A gente tem muito efeito Cara Ué E deu pra gente aqui Um negócio estranho Olha isso Cara A gente tá muito rápido E a gente não leva dano de queda mais Galera Porque olha isso aqui Vamos pular A gente voa E a gente nada rápido demais Olha isso daqui Cara Olha a gente nadando Como é rápido Isso é literalmente muito épico Galera Olha que da hora Cara A maçã do Herobrine Com certeza É a mais OP E a mais épica de todos os tempos Né Ela dá ó Força Resistência Será que a gente consegue Derrotar mobs aqui? Vamos ver Vamos ver Pera Deixa eu ver se eu encontro Aqui Vamos derrotar essa vaquinha Ó Com um soco Nossa Com um soco a gente derrota As vaquinhas Deixa eu colocar aqui ó Gamehule Do Mob Spawning Pro Vamos ver aqui Os mobs spawnando Será que vai spawnar bastante mob? Deixa eu ver Pra cá não tem Pra cá também não Vai, vai, vai Mobs Spawning Spawning Será que ele Ali Tem zumbis ali ó Vamos tentar derrotar aqueles zumbis ali Apenas no hit da mão Cara Vem cá Nossa E é fácil cara Aí É literalmente muito fácil Será que a gente zera o jogo com um hit no Ender Dragon? Será? Vamos ver Porque a gente é o Aerobrine e a gente pode tudo Não é mesmo? Tá Senhor Ender Dragon Você só precisa chegar perto de mim Para eu testar o meu socão de Aerobrine Vem cá meu querido Vamos ver se você tem coragem de chegar Na verdade ele só está perto daquele outro ali né E ó Eu posso explodir também aqui Os totens dele Ou seja A gente chegou no Aqui no Ah lá Vem cá Vem cá Vem cá Vamos atrás dele Vamos atrás dele Joga isso fora Ai eu não vou alcançar ele Não é possível Já sei Vou esperar ele chegar aqui embaixo Mais fácil Vamos lá Toma Ai cara A gente não derrota ele com apenas um soquinho Eu achei que conseguia Mas a gente tem que dar vários galera Olha só Eu dei dois soquinhos nele Não foi suficiente Então Vamos dar mais dois aqui Eu acho que já era né Mais dois ele é derrotado com toda certeza Vem Vem Ender Dragon É agora É agora Não Cara Eu não acredito que eu não vou conseguir Toma Toma Derrotei Boa Derrotamos o Ender Dragon Com apenas cinco socos Galera E como estamos aqui No jogo customizado A gente consegue fazer o que quiser né Ou seja Nós conseguimos ter aqui Deixa eu ver Se tá aqui em cima Pera Cabeça Ué Aonde está a cabeça do Ender Dragon Eu preciso dela Não Eu voltei E eu perdi a cabeça Tá Deixa eu ver Tá aqui Tá bem na minha cabeça Tava em mim Será que eu consigo fazer a do Ender Dragon Vamos testar Pera aí Tira isso daqui Joga ali Não Não temos a do Ender Dragon Literalmente não Mas Galera Olha só A gente tem A do Wither Que não é muito boa Porque pensa Wither Maçã É coisa ruim Vamos testar ela E aqui está Vamos lá Pão Maçã Do Wither O que acontece 3 2 1 Não Foi acertado E ainda comi a maçã do Wither Ou seja Tudo isso Só me trouxe coisas ruins Essas maçãs Deveriam ser proibidas do jogo Olha isso Não Tchau 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 Tchau